A CIDADE NO BRASIL 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 É a piranha, o rompia Sou os moherão, sou os moherão Sou os moherão, sou os moherão Sou os moherão, sou moherão Sou os moherão, sou os moherão Sou os moherão, sou os moherão O rompio nos azuis está me esperando Estou pelo crime e espera a solução Toda a quebrada, a horrenda moderada Era a virada corumpião Era a virada corumpião Soi os morreros, soi os morreros Soi os morreros, soi os morreros Fico só, eu virei o direito de trabalhar Muito menos o direito, livre de escolha, de emprego Força e emprego! 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 Volte e pego 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos para ti, vamos para duscalá Beno dos dominantes, beno dos dominantes Vamos para duscalá Vamos para duscalá Vamos para duscalá Algo para tu esquerda, algo para tu dominó Algo para aquella, algo para tu esquerda, para tu saber contar, para tu dominó Algo para tu esquerda, 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 algo para tu esquerda Ficará por um tesouro Filhos de joão, joão de freguão Polícia animal, nenhum vantan Ninguém viu e ninguém ouviu Meu ouro, boa graça, o pedaço que tomeu Azul, o deserto me tirou Azul, o deserto me tirou Ficará por um montazão Azul, o deserto me tirou Azul, o deserto me tirou Azul, o deserto me tirou Ficará por um montazão Azul, o deserto me tirou Azul, o deserto me tirou Azul, o deserto me tirou Ficará por um montazão Azul, o deserto me tirou 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 Foda-se! 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 Obrigado.